Na cidade de Manhumirim, quatro pessoas foram presas e quantidade de entorpecentes e outros objetos apreendidos durante uma operação neste domingo. Mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça foram cumpridos em dois bairros da cidade. Com o apoio da cadela policial Cacau, foram recolhidos cerca de 10 mil reais, nove tabletes, uma barra e porções de maconha, porções de pasta base de cocaína e crack, além de munições, calibre .38, balanças e celulares. O quarteto foi encaminhado para a delegacia de polícia civil junto com o material apreendido.